Ele não é homem pra mentir Nem filho do homem pra se arrepender Ele não é homem pra mentir Nem filho do homem pra se arrepender Tão certo como a luz do sol que brilha sobre nós Tuas promessas são reais Se atentamente a tua voz ouvir E teus mandamentos obedecer Tuas promessas em minha vida se cumprirão Fiel é Deus pra cumprir o que prometeu Fiel é Deus pra cumprir o que prometeu Não falha, não tarda Fiel é Deus pra cumprir o que prometeu Fiel é Deus pra cumprir o que prometeu Fiel é Deus pra cumprir o que prometeu Mesmo sendo assim Fale o pecado O Senhor cuida de mim Mesmo sendo assim Fale o pecado O Senhor cuida de mim Fiel é Deus pra cumprir o que prometeu 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 Fiel é Deus pra cumprir o que prometeu